O rei, o rei, o rei 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 Boa noite, Boa noite! É isso aí. Boa, Boa, Boa Aplausos Aplausos O que é isso? Aqui estava em casa Ativei Comprei É Carna yol ÖF deve ter A gente vai ficar em 30 minutos. Então, vamos. Mas não. Mas não, não. Vamos! 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 Boa! 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 Obrigado! Obrigado! Describete! O que é isso? O que é isso? E aí O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 O que é isso? Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.